Quando a gente fala sobre iluminação, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é ter portabilidade e você não ocupar tanto espaço assim, principalmente quando a gente está falando de criação para o YouTube. Eu, enquanto um criador de conteúdo, eu estou sempre criando em lugares diferentes. Por mais que eu tenha meu estúdio, eu também crio em hotéis, às vezes em algum espaço no evento, às vezes numa produtora de um colega, e para você remontar o seu setup de luz para o YouTube, às vezes fica pesado. Portanto, hoje eu quero conversar com você sobre um setup super compacto da Amara e Apture que você pode utilizar para fazer iluminação nos seus vídeos de YouTube, e sim, você já está vendo aqui o resultado dessa iluminação. Eu estou com quatro luzes, todas funcionando na bateria, e vão caber dentro de uma pequena bolsinha. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia, então, de falar sobre iluminação, e a gente fazer alguns pequenos exemplos aqui de como você pode iluminar para o seu vídeo de YouTube, e claro, para qualquer tipo de outro vídeo, utilizando luzes portáteis. Aqui, nós estamos usando quatro luzes, como eu falei lá no início, que são o PT2C, que é um bastão da Amara, o PT1C, que você está vendo ali, azulzinho ali atrás. Temos também dois MCs, que são da Apture, que são aquelas pequenas luzes, e que são excelentes para que você tenha dentro da mochila. Eu nunca saio de casa sem elas, literalmente. Então, vamos quebrar um pouco aqui esse primeiro setup, para você ver como é que isso aqui está funcionando. Eu vou desligar tudo, e aqui você tem nada, né? Ou seja, você está só com a luz da minha tela do computador iluminando um pouquinho. Claro que eu nunca faria um vídeo dessa maneira. Então, eu vou ligar primeiro o meu ataque, que é o PT2C. Ele agora está posicionado não exatamente em pé. Eu gosto de usar ele como uma ball head, para que eu aumente um pouco essa área dele em relação ao meu rosto. Se eu usar ele em pé, lateral, ele vai pegar, por mais que ele seja difuso, ele acaba pegando uma faixa menor no meu rosto. Então, eu gosto de usar o ataque na diagonal. Então, é assim que ele está posicionado, dessa maneira. Aí, o que eu estou fazendo? Você percebe que, como ele está aqui mais para esse lado, ele é pequeno, eu sinto falta de um pouco de preenchimento, para tirar um pouco dessa sombra aqui, que eu estou tendo uma projeção aqui do lado do rosto. Para isso, eu usei, então, esse MC, que sim, esse aqui eu consigo pegar na mão. Está em cima da minha caixa de som. E esse MC, ele está aqui, só um bafinho dele, digamos assim, que está aqui em 20%. Lembrando que o PT2C, nesse momento, ele está aqui em 56%. Então, eu ainda tenho quase aí o dobro de potência para chegar, se eu precisasse. Então, eu estou atacando com o PT2C, fazendo esse preenchimento com o MC. E aí, lá atrás, para dar um estilo diferente, para brincar um pouco também com o meu cenário, eu estou usando o PT1C, que é essa luz que você está vendo, que está azul. O legal é que eu estou usando ela como uma luz prática, né? Então, ela está no cenário, ela ajuda a dar um tom diferente, e me ajuda, inclusive, a dar essa profundidade do meu cenário. Até porque ela está apontada para mim, então, ela também funciona como um pequeno recorte aqui, em relação a mim e o fundo. E, por fim, para fazer um contraste, para deixar o volume mais interessante, até para matar um pouquinho da sombra que está chegando ali atrás, eu coloquei do outro lado do cenário um outro MC, que é exatamente igual a esse aqui, só que esse MC, ele está virado para a parede. Então, eu vou ligar ele aqui, e ele está fazendo aquela luzinha que funciona, porque é como se fosse uma luz que ela é intencional de um abajur. Eu tenho um abajur, inclusive, naquele canto da sala, mas, nesse caso, eu resolvi colocar ali um MC para que a gente tivesse essa ideia. Então, as minhas luzes aqui, né? Só para você ter essa ideia. Se eu desligar o meu ataque e o meu preenchimento, você vai ter essas duas luzes de cenário, e aí eu vou ligar agora o preenchimento, que você vê que é só um bafinho, e temos aqui o nosso ataque fazendo essa luz principal. Então, um setup muito compacto, todo da Amara e Aperture, que facilita muito a minha vida, principalmente pelo fato de que eu estou operando tudo aqui no meu celular pelo site dos links. E tem um detalhe bem legal que eu quero falar para você, que a Amara, que é muito focada na criação de conteúdo, ou seja, são luzes para criadores de conteúdo muito versáteis, A Amara criou um novo website e eu estou aqui para compartilhar com você esse novo website da Amara para que você conheça toda a linha de produtos. Como você sabe, a Amara é uma marca vinculada à Aperture, e agora eles estão cada vez mais ganhando autonomia para que possam focar no universo dos criadores de conteúdo. E por isso, lançaram um novo site, que é esse aqui que eu estou te mostrando em primeira mão, onde você vai encontrar todas as possibilidades de equipamentos, as famílias de equipamentos e também algumas combinações possíveis de acordo com o seu tipo de trabalho. Se você cria conteúdos para o YouTube, podcasts, se você cria para Reels, TikTok, esses setups aqui vão te atender. Então você tem aqui as coleções, por exemplo, que você pode entrar e ver todas as possibilidades de coleção que você encontra, que vão misturar principalmente as luzes da Amara, mas também algumas que são da Aperture, como os MCs que a gente está falando aqui, que são Aperture e Amara. Você tem aqui também os produtos segmentados, toda a linha, que vem lá do 300C, que é o mais forte deles, passando até os LEDs menores, os LEDs tubulares que a gente está usando. Então esse site aqui vai começar a englobar essas novas possibilidades, e a partir daqui você pode conhecer todos os produtos, buscar mais informações e também encontrar distribuidores no Brasil, que é o nosso caso aqui. Então fica aqui essa recomendação para você do novo website da Amara. Nessa segunda configuração temos então um cenário diferente. Eu estou agora na outra sala do meu estúdio, e aqui temos alguns elementos legais, que também são muito comuns em vídeo de YouTube, que são alguns elementos cenográficos. A gente tem a famosa placa do YouTube aqui do lado, temos prateleiras, alguns elementos de equipamento que sempre fazem parte aqui do meu canal, e eu também montei o meu setup de iluminação utilizando as nossas luzes portáteis da Amara e os nossos dois MCs da Aperture. O único detalhe, só para você não falar que eu estou roubando, é que eu tenho uma lumináriazinha aqui que está iluminando a placa do YouTube, que na verdade é uma luz caseira, tá? Não tem nada de mais, é uma luminária dessas de leitura, basicamente. Mas o restante, todo mundo, está aqui no meu controle do side dos link, como você pode ver nesse momento. Então, decompondo aqui, vamos ao nosso ataque. Temos o PT2C, ele está na mesma ideia de ser mais angulado aqui. Como eu estou numa sala mais escura agora, até pelas cores do fundo, eu acabei tendo que trazer um pouquinho mais de ISO na minha câmera, mas a potência está em 56%. Outro detalhe que é bem legal, né, você saber, e que faz também diferença na iluminação, é que agora que eu vim para uma sala escura, o que é que eu fiz? Botei um casaco claro, porque isso aí vai fazer com que eu também me destaque em relação ao fundo. Fica uma dica aí de figurino para você também, para os seus vídeos. Beleza! Aí, a gente colocou aqui na direita, tá? Então, sempre ali ao contrário, eu vou ter um preenchimento, que é o nosso MC. Também só um pouquinho. A ideia aqui, ó, eu vou botar ele bem forte. A minha ideia não é fazer um segundo ataque, deixar o meu rosto uniformemente iluminado. A minha ideia é só tirar um pouco desse dark que eu tenho aqui, tá bom? Porque eu não quero ter duas sombras, dois ataques, então eu estou colocando ele aqui em, basicamente, 20%, tá bom? Então, aqui a gente tem ataque, preenchimento, e as nossas luzes, elas estão agora no cenário. Só que aí, eu acabei também utilizando uma das luzes que eu estou usando ali atrás, que é um outro MC, para fazer uma espécie de contrinha para mim. Então, ela, além de iluminar um pouco do cenário, estou usando como uma luz prática, ela é uma luz que também está me ajudando a dar essa separadinha, né, minha em relação ao fundo, tá? Então, eu coloquei ela mostrando mesmo, só que, intencionalmente, apontada para mim, para que eu não tivesse que usar um outro tripé, colocando aqui, e dentro desse contexto que eu falo aqui de vídeo no meu canal do YouTube, tem tudo a ver, falar, né, de uma luz que está em quadro. E, por fim, nós temos uma outra luz, que é o PT1C, que também está ali no mesmo tom de azul, e que, nesse caso, está como uma luz para valorizar os elementos ali da estante. O legal, claro, né, que esses bastões, na verdade, todas essas luzes que eu estou utilizando, elas são luzes RGBWW, ou seja, eu consigo qualquer cor. Então, o meu bastão agora, ele está azul, mas eu poderia usar ele vermelho, poderia usar ciano, poderia usar rosa, roxo, amarelo, como eu quiser. E isso aqui, o legal é exatamente, porque eu, com essas luzes coloridas, eu acabo tendo a opção, né, já de dar uma mudada, uma transformada no meu cenário, no meu setup. Se eu quisesse mudar aquele outro MC que eu estou usando ali no fundo, vamos lá, vamos dar uma olhada nele. Ele agora também está, ele está um pouquinho mais quente, né, em 3.800, mas eu poderia também usar uma cor diferente, usar um verde, um verde, um roxo ali, né, aumentar um pouquinho a potência, diminuir. Então, em alguns cliques, eu consigo modificar também o meu cenário, né, minha referência de cenário, utilizando essas cores diferentes. Então, tudo isso aqui, muito prático, e tudo isso também no mesmo aplicativo, que é o Sidos Link, da Amaran. Então, eu quero agradecer, principalmente a Amaran, pelo apoio a esse vídeo, né, muitos desses equipamentos que estão aqui, vieram deles para que eu pudesse testar, e são os equipamentos que, de fato, eu uso em todos os meus vídeos. É uma marca que eu abracei, e que eu escolhi, e que eu gosto demais, né, principalmente por essa versatilidade, a qualidade dos produtos, desde muito tempo. E aí, chegou a hora de você participar desse vídeo também. Se você quiser tirar suas dúvidas, deixa aqui no comentário, se você tiver sugestão de algum tema de vídeo sobre iluminação, ou sobre qualquer outro tema do universo de criação de vídeos, deixa aqui para a gente conversar, porque tem muito conteúdo sendo preparado com muita qualidade para você. Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Falando um pouco sobre essa questão da posição do bastão, só para você ter uma ideia, né, eu estou agora só com o PT2C ligado aqui no meu cenário, com exceção daquela luzinha ali atrás. E aí, como eu falei, eu gosto de fazer o meu ataque com ele aqui, ó. Eu estou com ele diagonal em relação ao meu rosto, tá, só que afastado para cá. Por quê? Quando eu giro ele aqui, eu tenho uma iluminação que funciona bem para essa lateral, só que ela acaba deixando muito mais sombra aqui do outro lado, né, eu estou olhando aqui para cima para eu poder ver o meu monitor. Então, realmente, eu preciso muito desse preenchimento para conseguir fazer esse segundo lado. Quando eu jogo mais para trás, né, eu vou começar a fazer cada vez mais sombra. Se eu colocar ele de frente, ou seja, eu estou quase aqui na frente da minha lente, o que acontece é que fica uma luz chapada, né, parece luz de flash, né, então, o que eu faço? Eu inclino ele para que ele consiga cobrir mais a área aqui do meu rosto e coloco um pouquinho mais para cima, coloco ele por aqui. Então, é assim que eu posiciono. Isso faz muita diferença quando você vai iluminar com o bastão para que você consiga tirar mais proveito, principalmente com a luz de ataque. Isso vai valer também para os bastões menores, tá bom? Então, eu estou tentando aqui aumentar essa área de luz dele. E aí